O que você está fazendo aqui? Você já tomou banho hoje? Não! Que fedore! Vai tomar banho agora! Que guria medonha! Nunca tomou banho hoje! Eu sou mais novinha! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você tirou esses M&M! Isso é sério! Está mentindo! Vou lá! Vou lá! Vamos lá! Não vai ser mais três coisas! Olha! Só a Betina ela... Só a Betina ela pegou! Ela conseguiu encher o pote! Então conseguiu encher vários... A gente vai... Entreguei! Muitos potes! Fazer uma festa! Eu acho que o três já acabou! Vamos lá! Esse três aqui! Vamos lá! Estamos precisando de água Cé iam abundance destroyer Ah!